Hoje é dia de caô, pode chamar suas amigas Hoje é dia de caô, pode chamar suas amigas Hoje é dia de caô, pode chamar suas amigas Hoje é dia de caô Hoje é dia de caô. Hoje é dia de caô. Hoje é dia de caô. Hoje é dia de caô, pode chamar suas amigas Obrigado.